Olá, meu nome é Alexandre Souza, sou arquiteto e instrutor do novo curso de SketchUp para profissionais. Quero convidar você agora a conhecer o nosso mini curso com três aulas grátis para modelagem dessa cadeira aqui ao lado, que é a cadeira crátis. Nós vamos modelar essa cadeira do zero, começando por ferramentas básicas do SketchUp, trabalhando a modelagem da cadeira, inserindo textura da cadeira, trabalhando com apresentação através de estilos e a exportação de uma imagem em JPEG. Na primeira aula já estaremos trabalhando com ferramentas retângulo, linha, mover e ferramenta puxar e empurrar. Na segunda aula estaremos trabalhando toda a modelagem da cadeira, do início até o fim. E na terceira aula estaremos aplicando textura, aplicando estilos e exportando essa imagem em JPEG. Então, nos vemos lá no mini curso. Até mais!